O lácteos 2000 Solto solitário para todos os apaixonados Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Jovem estava triste o meu coração Eu fui para o canto e fiz essa canção, amor Porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu Eu me lembro daquele momento Até hoje Até hoje Está no pensamento, amor Me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como uma Faz ainda Faz ainda é forte o paixão Para querer você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto E essa pessoa tu me fez os dois Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por mim e não dá pra ver Eu passo por mim e não dá pra ver O coração bate o rio e eu começo a chorar Estou apaixonado Eu sou em cima sim e estou apaixonado Você gosta de mim e não dá pra ver Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica badando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do sorriso No meu pensamento eu bato o seu retrato Quando vou dormir eu só mesmo vou Já pensei Já pensei Já pensei Até mesmo em morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem mais que um diamante Eu não sei se eu vou aventar Não dá pra botar outra em seu lugar Não passa Isso com meu coração Ele está Ele está Cedendo de paixão E me vi na porta Baterão Eu entrei no desespero Abrei a porta Não deu pra aguentar Quem? Era ela Me dito pra voltar Meu coração Novamente bateu E o nosso amor Enfim renasceu Eu vou temer Foi com satisfação Procure alguém Que cura o seu coração Eu olho o céu E vejo as nuvens passando As estrelas me dizem Que eu estou amando Eu sei que Sou muito novo Muito amado Mas a idade não importa Quando você gostar de alguém Que lindo Como eu gosto E essa pessoa Por mim tem discurso Ela não me quer E não me gosta mais Eu quero mais É que correr atrás De alguém que me dê Muito valor Que goste de mim Do jeito que eu sou Eu passo por E não dá pra O coração bate E eu começo A chorar Amor Estou amassado Eu sou MC Mas sim Estou apaixonado Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Fica aguardando Sofrendo por dentro Eu canto esse Oedo sanitário No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Quando vou dormir Eu só vejo você Já pensei até mesmo Em morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem Mas um diamante Eu Eu não sei Se eu vou A pé Ou Não dá pra botar Outra em seu lugar Não faça Isso com meu coração Ele está Ele está Cedendo De paixão E E E Na porta Bateram Eu entrei Em um desespero Abri a porta Não deu pra Aguentar A quem Era ela Pedindo Pra voltar Na palma da mão Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau.